Salve rapaziada, Boiab aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação analisei de uma batalha que vocês pediram bastante Apesar de eu ter rejeitado já a final da aldeia e muitas outras, vocês pediram essa aqui que eu vou trazer, que é Magrão vs Basque, segunda fase da aldeia Então deixa o like e se inscreve Vou trazer ainda hoje mais dois compilations, um que são todas as rimas da aldeia dessa edição Então provavelmente essa aqui vai ser a última que eu vou trazer dessa edição da aldeia Depois a gente vai ver o compilation aí com todas Também vou trazer um outro compilation aí mais genérico Normalmente eu falaria pra vocês, pô, cola no canal Dona Rosa e vejam os vídeos Mas ontem teve greve, portanto não tivemos edição e a edição vai ser domingo Então os vídeos começam a sair a partir de segunda Fizou? Então fiquem de olho porque, tá ligado família, não tem muito o que fazer quanto a isso Mas bora pro vídeo então É... Magrão vs Basque 3, 2, 1 Primeira fase eu ainda tava esquentando Agora na segunda o adversário vai tá apanhando Porque você não vai tá aguentando Cê sabe mano, que me vai tomar mais uma aqui nesse ano E vai ser eu que vou bater A derrota dessa semana você vai ser eu que vou trazer Cê entendeu? Então pode crer Se eu for que você manda eu ia embora Voltava, retrocedei Se eu dependesse da sua opinião Não tava com meu pé no chão Não botava minha cara e não tava aqui Se eu dependesse de você me incentivar Não é na MD Então foda-se, bate o que cê faz aqui? Cusão! Na hora você vim falar que vai me derrotar Porque eu sei que cê guarda mó rancô A firmeza ganhou mais esse ano, mas ano passado Fala truta, quem que foi que o ano inteiro te fancou? Não foi você Você é o lotaro que eu mando se fuder Porque você é o arrombado Batalha de rima é na hora de rima Cê vai tá lá Foi você que começou e agora cê vai aguentar Mano, é fica maldição, passado vem pra te buscar Não adianta cê fazer não Nem quem argumentar Foi no passado, no presente, no futuro eu vou tá lá Vô! Cê vai pra lá Vô! 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 Apenas na questão do seu querer te garantir Eu sei que cê não vai tá Que não aguenta mais apanhar Vai desistir Vô! Vô! Tchau! Ronde bom, ronde bom, 1x0 o Magrão, 1x0 o Magrão, 1x0 o Magrão, foi melhor. Forra, joga a mão pra cima e vem. Joga, joga. Enquanto fica pessoal, é que fica interessante o que vocês querem ser. E quando fica pessoal, é que fica interessante o que vocês querem ser. Ô, 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 tá encaradado só que acaradado, tá encaradado. Pô, 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 pô Pela música interessante, das irmãs melhores Eu só quero as quentes Mano, quando eu trovo o oponente Que é bom, o bagulho sempre é diferente Quando eu trovo o mano quer chacota E acha que ele é melhor e é muito prepotente Mano, não sei o que acontece com a minha mente Gostinho da vitória é diferente Gosto mesmo de amassar Cê gosta de me mirar, fica mentindo Mano, eu sei gosta de me tirar Pode sarrar enquanto eu tô aqui rindo Porque você tá sarrando na sua mente Nas ideias tirando farro Pode crer, parceiro, cê lhe puxa a brecha é da hora Mas você é otário Cara, esse cara aqui tá querendo adivinhar o que eu tô pensando Tá falando que eu tô tirando ele na mente Truta, eu não tô te tirando Bota sua arma, mano, eu venho aqui Te considero MC de verdade Se tá achando que eu tô te tirando Isso é complexo de inferioridade Quero mais é que você se foda Você falou que eu ia desistir Mas sem maldade eu tô no tete a tete Meu parça, você sabe que eu sou MC Eles acharam que eu ia desistir Porque eu perdi o primeiro route Mas eu sou igual a dona script Quando eu volto da hora eu dou o meu caute Nossa Ele é a dona script Tá vendo muito filme Meu parceiro acredite que a vida é louca E o final dessa história é bem triste Não adianta, não desiste Bota a cara, põe de novo Petendo louco Que enquanto você tá achando que é o bala Bota a cara pra apanhar sempre Que eu rimo o dobro Rima o dobro? Cadê o dobro? Que você não tá rimando a rima linda O final é sempre triste, mano Mas a volta pra sua casa vai ser a rinda Tem mais Sem entender qual que é a fita Mano, você tá rimando o dobro? O dobro de zero, mano Porque na minha frente tá rimando o povo Pode crer Com certeza foi um dobro, mano Porque você mandou esse papo Que é doido, rima ou pouco Por isso o dobro desse lixo Lixo foi papo de louco Mano, eu já sigo porque tô no lucro Não vou perder em papo de maluco Pode crer se você mandar uma rima da hora Eu retruco Cadê você retrucando? Na verdade você que tava começando Ele não mandou uma rima da hora Mesmo assim eu tô atacando Ele falou assim Eu sou lixo Você pode não ser lixo Isso é fato Você é a bosta que não faz adubo Eu sou um lixo Fiz artesanato Nossa, artesanato Lixo só vira art na mão de quem tem talento Já você, mano Pagulho ou a parte Eu já não lejo o tempo Aliás, não já não vejo tanto Meu parceiro só fica... É, os dois erraram bastante no segundo Só se eu errando pra você ganhar Mano, puta Não, mano Justifica seu erro comigo, meu mano Eu tô acertando Quero que se foda o que você tá fazendo Acabou a batalha, meu mano Lixo vira art de quem tem talento Realmente E eu tô nesse lixo Só que na mão de quem não sabe rimar Aqui a arte vira lixo Terceiro, terceiro Terceiro, terceiro Os dois revelou no segundo Mas o Magrão revelou um pouco mais Terceiro, terceiro E aí, DJ? E aí, DJ? E aí, família, na humildade Levanta a mão, levanta a mão Pra bateria, já falou Os dois aí sempre Terceiro round O Malvinho tem que ser da hora Daquele jeitão Vem lá, pai de sincero Mas e aí? E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar Mais alto E aí? E aí? O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Eu não vou deixar Porque eu não tava Eu não vou deixar Ele veio na desculpa Falando que tá perdendo Porque ele mesmo tá errando Quero que se foda Se você tá errando Eu faço minha parte Aqui ou na praça Eu quero que se foda Se você tá errando Se um tá em bote Eu peço Outro correndo Eu passa Mas esse cara nunca é você E meu mano Pode crer Eu posso protestar E fica esperando Que quando eu levantar Pra correr Você pode acelerar Que eu vou tá te ultrapassando Essa corrida é injusta Porque você é otário E mano, não é obstáculo Quarteiro, você pode Tentar me prender Em outro tempo diferente Porque eu tenho Mais alto tentáculo Que tentáculo você tem? Meu mano, você tem sua tentativa Porque você vem Mandando contra mim Mas você é ruim Você não improvisa Você entendeu? Eu venho de você Se voar na roda Na rua ou no palco Pode acelerar Você não vai ultrapassar Você pode tá de carro Que eu vou te ultrapassar de caso Não Eu não tô de carro, mano Eu tô bem parado Aqui na sua frente Com o mic na mão Mas eu falei pro shake Com o freestyle Eu crio o aso E eu falei que acelerei E esse é a minha combustão Mano, essa é a produção Você não pegou E meu parceiro Eu não posso fazer nada Ficou com a cara pasma Pode acelerar Que no final Você vai morrer Com um ataque de asma Eu não vou morrer, meu mano Porque eu tô respirando bem Não é ataque de asma Eu tô acelerando Eu posso tá até um grau Eu posso te matar Fiquinho Eu tô querendo protasma Com combustível e combustão Você vai perder Pra me descalte Porque eu sou o Flash Ponto de ignição Ponto de ignição Acha que é o monstrão Vai tá com o pé no chão Eu falei que era combustão Mano, eu tô concurente Você não é concorrente Vacilão Então pega a visão Que agora é acelerado Meu parceiro Depois de ter buscado na visão Eu tô piquinho Filme lá do Inter E sei lá Acelerei tanto Que eu tô na tinta dimensão Caralho Mano, você te tava Ajudicando Que eu tava assistindo filmes Agora mano Você falou de Você falou no primeiro Rodman Agora eu sou que é Ele falou até de combustível Só tem que ficar aqui É uma piada Uma grão tá igualzinho O combustível O preço tá alto Mas não rende nada Aê Você falou de filme no primeiro Sobre o Crit E eu falei agora Sobre o Inter Estelar Os dois filmes aí É sucesso de bilheteria E meu parceiro Eu quero assistir por lá Mas não tem que estar vendo mesmo Porque eu bagaloto Nas ideias sem macete Ai meu parceiro Você não vale o ingresso E você é MC Falsa É verdade esse bilhete Cara bem aqui Bem equilibrado Bem equilibrado Os dois ramelaram Os dois acertaram Pianches boas Cara de verdade Antes de eu falar Resultado Qualquer um podia passar aqui Mano Não foi o melhor round de nenhum Dos dois Mas Qualquer um podia passar aqui Motta foi no Basque Cara Eu fode Basque também E antes que alguém fale Nossa Você separa nada contra o Magrão Não Eu amo os dois Os dois são meus parceiros Não tenho problema nenhum Com nenhum dos dois Já ganhei Já perdi dos dois Entendeu Falo com os dois direto Então não tem nada a ver Só estou sempre deixando isso claro Porque quando é resultados Que as pessoas ficam em dúvida Eles falam que eu estou puxando O saco de um ou de outro Então já deixando claro Não tenho nada contra nenhum dos dois Os dois são meus parceiros Eu achei que deu Basque Só por um ponto Tipo assim Da contradição Tá ligado O Magrão até justificou depois Mas de fato Tipo assim Se você pegar Durante a batalha Ele criticou o lance do Basque Usar referências fictícias E ele fez o memo Na verdade ele fez o memo No começo já Quando ele fala do tentáculo Mas o Basque não se ligou Porque a partir do momento Que ele fala Que ele tem tentáculos Ele está falando Uma coisa fictícia também E não necessariamente Precisa ser de um filme De um desenho Acho que tudo aquilo Que é fictício A partir do momento Que você utiliza Na sua batalha Você não pode criticar Se o outro usar Tá ligado Por exemplo Se eu chego assim E falo Ah porque Você é fascista Igual o Lord Sith Do Star Wars Sei lá Pensei nisso agora Aí o outro cara fala Ah não sei o que Eu estou mais para Para o lado Do bem Não sei o que Eu sou Jedi Eu sou Yoda O cara fala Vixe você é Yoda Vem para a vida real Não sei o que Não tem sentido O cara tinha falado Antes de Star Wars Lord Sith O que depois ele falou Para vir para a vida real Só um exemplo Eu já vi muito isso Acontecer em batalha As pessoas que voltam atrás A argumentação Ela nunca pode voltar atrás A não ser que você Contextualize ela E explique Mas é aquela fita também Se você ficar se justificando Muito você vai perder É sempre bom Quando você rima Você se desprender De assuntos anteriores Ou se você souber Muito bem manipular A situação Você consegue Deturpar a narrativa A um ponto que os outros Não percebam Inclusive tem uma batalha Minha com o Magrão Que eu consegui fazer isso Até Que a gente foi falando De assunto lá De Bob Esponja E tem um momento Que eu falo Eu nem lembro agora Exatamente Mas eu falei Que eu era um personagem Depois eu falei Que ele era o personagem Depois eu falei Que eu era o personagem De novo Porque eu percebi Que daria mais certo E ah Você é um cuzão Do caralho Então não É o jogo Tá ligado Então tem que saber Administrar a parada Então se o Magrão Tivesse jogado De um jeito melhor Isso pra mim Eu votaria nele Mas só por isso mesmo Achei bem equilibrado Os dois erraram Tá ligado O Basque Fez um verso Muito estendido E o Magrão Também deu uma Tá ligado Qualquer um podia passar Tanto é que o Alan Votou no Magrão E o O Mota Votou no Basque Então Esse tipo de batalha É tranquilo Não acho que é esse Absurdo de roubo Que ficam falando aí Não mano Achei justo Dois moleque foda Dois moleque Porque eu sou fã Os cara é monstro Rima pra porra E é isso Não tem muito mais O que falar Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Me segue no Instagram No Bumbo Web Tamo junto Satisfação E é nóis